bora bora que a pizza ta assando eita que o Dudu chegou entrando ta lá em baixo hein peguei o outro a mira ta afiada hoje puta merda puta merda a minha mira ta afiada demais vei que tiro foi esse nem eu acreditei ah mentira que tu não plantou o cara já tinha até agachado assim botar na boba no meio das pernas falta digitar o ultimo digito vixi não comprei colete não ai to cego um já foi o outro ta pra areia ta olha o Dudu fazendo a boa é diga o cara não da tempo de pegar não eu peguei a eagle o outro também tem não 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 é só porque podia fazer upgrade na arma mas tava longe agora não da pra ruxar não agora eles estão armados mais ou menos né tem um queimando aqui te matou te matou boa iiii você tava com a boca por isso que ele smokou agora eu entendi cuidado que se ficou brex ele te vê pra ver não o cara ta mocadinho ali talvez talvez ele esteja areia ah mentira pau no cu ah na hora que eu na hora que eu na hora que eu fui plantar fui trocar pra pra bomba pra plantar merda tomou uns tiros na fuça aaa cagado ta miado a areia não pegou a bomba não pegou, pegou, pegou vacilei suspeito que ele ta dentro de trás falei ah acertou a calça só não matou só não confiou só não confiou só não confiou forçar 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 né é só só não vou forçar com com aqui ah ah ele veio aqui ta de doze lá ta de doze lá ta de doze não você que ta de doze foi morto ah pensei que ele tava chegando no chum o 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 e aí o 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